Música O mestre Ariano Soassuna foi trazido para Noronha através do seu neto, João. A aula espetáculo, um legado deixado pelo escritor paraibano, continua a levar conhecimento e orgulho nordestino a várias partes do país. Essa foi a primeira vez que Noronha recebeu o evento e o público estava ansioso. É uma oportunidade ótima para a gente, ainda mais para mim que gosta de literatura. Eu foco muito em peça quando é dele. Eu conheço sobre ele, mas não muito. Eu quero descobrir muito mais coisas sobre ele porque é muito interessante saber sobre a nossa cultura. Como falta menos de um mês para o Enem, é um acontecimento muito importante para nos ajudar na hora da prova. João Soassuna é o neto mais velho de Ariano e resolveu continuar o trabalho do seu avô, fazendo com que a cultura apresentada pelo mestre Ariano não seja esquecida. Como eu sempre digo, Ariano faleceu. Ariano se encantou. Porque ele continua encantando a todos nós. Por tudo que defendeu, por tudo que escreveu. Em todos os familiares, amigos, em todos os fãs. E é isso que a gente quer mostrar para esses alunos. Porque Ariano, antes de tudo, era professor. E a ideia é que seja uma interação entre mim, Ariano, Ariano e o público. Eu e o público com uma grande triangularização. A vinda da aula espetáculo nas trilhas do mestre para Noronha é fruto da diretoria de projetos especiais que já anunciou a continuidade do calendário de atividades culturais na ilha. É um presente que o doutor Guilherme Rocha, o administrador de Fernando Noronha, que é a professora Rúbia da escola, e que a gente, representando essa diretoria de projetos especiais, a gente está trazendo para a Fernanda Noronha. Vem muito coisa boa por aí, muito mais coisa boa. Na área de esportes, na área cultural, entendeu? E a gente está aqui para ajudar. A aula espetáculo foi apresentada com exclusividade para alunos da Escola Arquipélago. A superintendente Rúbia Uchoa destaca a importância do projeto. Que a gente, de alguma forma, a gente tenta compensar essa distância geográfica do continente, trazendo esse tipo de aula, de espetáculo para eles, para que eles não sofram um desconhecimento de tudo isso, de tão importante que é a cultura nordestina.